Está acontecendo aqui em João Pessoa a reunião do Fórum Nacional de Secretários e Dirigentes de Mobilidade Urbana A gente conversou, trouxe esse assunto ontem aqui no Jornal da Correio Um encontro que reúne autoridades de trânsito e transporte de todo o Brasil O último levantamento do IBGE mostra que João Pessoa tem quase 840 mil habitantes João Pessoa tem 457 mil automóveis Isso faz com que ela seja a quinta cidade nordestina com maior número de veículos por habitantes Fazer tudo isto fluir bem exige planejamento e troca de informações E é isto que eles estão fazendo no Fórum Nacional de Secretários e Dirigentes de Mobilidade Urbana Que está acontecendo em João Pessoa É um programa criado pela NTP desde 1995 Onde nós concentramos as ações em torno dos secretários municipais Então estão envolvidas todas as capitais brasileiras, as grandes cidades e também pequenas cidades Por que não? Porque os problemas de mobilidade urbana acontecem em todos os municípios Nesta troca de experiência, João Pessoa pontuou a modernização da frota de ônibus Com uma renovação de 30% A infraestrutura de mobilidade urbana com construção de novos acessos E requalificação dos principais corredores da cidade E também falou da criação em setembro de 2022 Do Centro de Estudos de Monitoramento de Acidentes de Trânsito O CEMAT Que já reduziu em 30,19% o número de mortes no trânsito Muito importante mostrar para os outros secretários Como a gente enfrenta o trânsito e a mobilidade A gente precisa de ações bem pensadas, estratégicas Como está sendo feito aqui Então envolve intervenções físicas, envolve conscientização E é um trabalho contínuo Esta é a primeira vez que o evento é realizado em João Pessoa E a partir de agora, a capital vai ter o superintendente de mobilidade urbana de João Pessoa Expedito Leite como vice-presidente do fórum Com muita alegria que todo o fórum entendeu que João Pessoa Através do trabalho, da gestão que se preocupa com as pessoas, com a mobilidade Está agora fazendo parte da discussão nacional No brilhante fórum de secretários Que já vem há muito tempo sendo realizado em todo o Brasil E a Paraíba hoje, especialmente uma pessoa, está fazendo parte E aí E aí